Fala galera do YouTube, só de boa? Estamos aqui com o primeiro teste do Galaxy A10, beleza? Celular novo que chegou aqui pra mim. Vamos às configurações aqui, ó. Daí, aqui, graphics, aqui mesmo. Ele setou no padrão, ó, como ele setou. Eu estarei alterando para o Ultra, FPS alto. Daí, sombra galera, sempre é bom deixar desativado, porque dentro das calas fica escuro, incomoda demais, atrapalha demais. Eu uso essa configuração no meu aparelho aqui, que é o S8. Daí, coloca o brilho também, vou colocar o brilho. Pronto, tá aí, eu dei de ver que tá sensível, ela não tá travando. Vamos lá para o teste então. Estamos aqui no lobby, ó, galerinha. Já aqui já dá para ter uma noção, ó, do... como vai rodar a partida, ó. Tô sentindo um... Eu estou sentindo uma treta! Pesado, tô sentindo pesado, ó. Movimentação pesada, deixa eu aumentar a sensibilidade aqui. Cadê sensibilidade? Olha, travando para o lado do avião. Olha, travando para o lado do avião. E aí galera, estou armado, pronto para treta. Olha, deu uma queda de FPS. Opa. Esse pentinigo 3 aqui. Só lembrando galera, que é difícil de jogar com o celular na frente. Tem umas pessoas que ficam reclamando do Rude aí, não sei o que. Vou trazer um gameplay para vocês verem no meu aparelho aí. Beleza? Só aguarde aí. Tchau. 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 no beckinho Se inscreva no canal 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 E aí E morreu E é isso aí galerinha Espero que tenham gostado do teste aí O que eu achei galera Dá pra jogar no Ultra com as peças altas Tudo que der agora tá no alto né Dá umas travadas em vez em quando E esse foi o teste Agora aguarde o teste do Aguarde o teste do Pub Genelho né E se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal se você é novo Fui 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 Tamo nessa galera Até a próxima E aí E aí Amém.